Oi, meu bem! Estou de volta com mais um vídeo para o canal, gente. Estou aqui com as minhas criaturinhas. E, gente, eu sou um dia muito especial. Hoje é um dia que... O que é hoje? Hoje é um... Hoje é a Anne. Hoje chegou as minhas coisas. Oxe, menina! Hoje a Anne vai tirar as fotinhas dela. Gente, eu disse a vocês que eu mesma ia tirar. Só que a gente achou um estúdio aqui na cidade. Eu estava vendo em cenários. Quer dizer, uma colega minha mandou para mim. Em cenários. Ela disse, olha, Rebeca, eu acho que dá para a Anne esse cenário. E daí eu amei o cenário. A Anne também amou, não foi, filha? De que é o cenário? Hoje eu acho que é a minha festa? Não, hoje é só as fotos. Aí é o cenário de um castelo. Bem lindo, gente. Hoje a gente vai para o estúdio. Ah, é? Aí a gente vai tirar as fotinhas dela hoje lá no estúdio. E eu estou super, mega, riper, ansiosa. Vou estar mostrando ali o vestidinho dela. Que a vovó dela fez, né? Ficou a coisa mais linda. E é isso, gente. Vou estar mostrando o lookinho dela agora. Coloquei aqui, gente, na minha cama o vestidinho dela para mostrar para vocês. Olha como é lindo esse vestido. Eu peguei uma inspiração na internet. Eu vou deixar aí para vocês verem. Eu achei que ficou muito lindo, ó. É a inspiração. As borboletas era aqui e na manguinha. Só que eu comprei pouca borboleta. Eu comprei borboletas coloridas, gente. Vocês acreditam? Foi. Não sei o que deu na minha cabeça lá na hora que eu estava comprando. E daí não ia ficar legal. E daí que não deu, né? Para colocar nas mangas e aqui na frente. Então, minha mãe colocou assim na cintura. Mas eu achei que ficou muito lindo também. Sabe? Ele é um voalzinho. Rosinha bem... Não dá nem... Parece até branco. Aí, o que dá a cor é o forro, né? Minha mãe comprou esse tecidinho aqui rosa bebê. Ficou muito lindo, gente. Essa manguinha fica bem bufantezinha, sabe? Ó, deixa eu mostrar ele aqui atrás para vocês. Ele é de zíper. Minha gente, olha para aqui. Um minutinho que eu me viro. Ai, só Jesus. Anny, vai pegar o laço para eu mostrar e a sapatilha? Vamos pegar. Ô, menino! Pelo amor de Deus, Azaf! Sim, agora eu coloquei aqui a sapatilha e o lacinho dela. Começar pela sapatilha. Comprei essa aqui, simplesinha mesmo. Do tonzinho do rosa, né? Eu não ia nem comprar. Ela ia usar a que ela já tem, que é dourada. Minha mãe disse, não, mulher. Pelo amor de Deus. Tem que ser um sapatinho rosa. E essa aqui, eu dei uma doida. Comprei 30. Está bem grande no pé dela, mas ela vai usar esse mesmo. Esse ano eu nem encomendei lacinho. Fui em uma loja e comprei lacinho já pronto mesmo. Eu acho que caiu uma florzinha. Eu acho que tinha outra aqui. Mas enfim, eu achei lindo também. Ó, super combina com a roupinha. Aí, eu queria fazer um penteado diferente nela, porque eu não sei fazer. Eu sempre só prendo aqui pra trás e coloco o lacinho aqui. Eu vou dar uma pesquisada aqui na internet agora. Já era pra me ter feito isso, ó. E é isso, gente. As fotos vão ser tiradas pra noite. Então, eu mostro mais pra vocês, tá? Já anoiteceu. Já vamos nos arrumar pra ir levando pra tirar as fotos. Hoje também foi o dia de abrir o porquinho. Pronto. Estamos contando aqui as moedinhas. Agora, vamos fazer um penteado diferente, Anny. Vou tentar, né? Vem, Azar. Que eu sempre faço a mesma coisa. Ó, gente. Ficou assim, o pediadinho dela. Aí, eu vou colocar o laço aqui, né? Ó, minha gente, o resultado final ficou assim, o cabelinho dela. Olha pra mamãe, Anny. Ficou praticamente a mesma coisa, né? Eu vou procurar fazer mais penteadinhos nela pra mudar um pouco. Aí, ela vai com essa roupinha, chega lá e ela muda. Né, amor? Agora, gente, vou terminar de arrumar aqui a princesinha. Eu nunca fiz maquiagem nela, né? Hoje vai ser a primeira vez, mas... Só vou colocar assim, sabe, gente? Só um pouquinho. Vem, dá pra mostrar o relógio. E um anel. Ó, que lembra do anel e do anel? Que diferença do meu. Feche o olho, tá bom? E um pouquinho de pó. Agora, vou colocar um blush, que ela fica mais rosinha, que ela vai dar muito bem. Vou colocar esse iluminador aqui no olho. Feche o olho. Olha aqui, gente, minha princesa. Tá linda e maravilhosa. Olha aqui, gente. Saindo de casa agora. Chegar lá eu mostro. E aí, mulher, tá ansiosa? Sim. O que mais? Tá ansiosa muito. Cadê teu anão? O relógio? Tá bom. Já tá arrumadinha. O cenáriozinho. O sapato dela com o pé grande demais. Fica aqui, ó. Aqui na frente. Fazer um pé. Volta a chave. Aqui vai primeiro deixar a luz. E se ela puder fazer a pose? Será que ela diz, hein? Será que ela diz, hein? Já quer modelar. É. Meu Deus. Tá afogado, não? Tá afim. Tá afim. Peraí, tá maravilhosa. Tá amarelo. Tá amarelo. Tá amarelo. Tá amarelo. O que eu tô mandando é por cima? A mão doa é por cima. Cadê o sorrisão linda? A outra, ó. A outra das duas, assim, ó. Isso! Assim, ó. Deixa eu ajeitar. Deixa eu ajeitar. E o sorriso, cadê? Cadê o sorrisão dela? Olha pra cá. Olha pra mim. Olha eu aqui. Olha pra mim. Olha pra mim. Vamos ver uma frita de vaca, assim, a frita. Isso! Eu sou o FC Mike. Vamos segurar, sim, sim. Vai lá no meu sorriso. Sorrisão. Azeite o quarto. Isso! Isso! Eu quero dar um sorrisão bonito. Chegamos agora, gente, do estúdio. A gente tá no estúdio e pronto, a gente já chegou. Tu e aí, mulher? O que tu achou? Lindo! Gostou muito? Sim! Eu gosto! Eu tô muito ansiosa! Hã? Eu tô muito ansiosa! Não entendi, fala direitinho. Eu tô muito ansiosa! Tu tava muito ansiosa, não foi? Hã? Aí tu gostou, lá. Fizesse muitas poses, não foi, de modelo? Ficou linda as fotos! Eu vou tá deixando aí o resultado, tá? Eu vou esperar as fotos ficarem prontas pra postar o vídeo. Ficou linda! Vai, bate palmas. Bate palma, bate palma. Vai, bate tupa, ele ri. Vai que aprendeu, bate palma. Não sei quem inventou a pantufa, meia, a pantufa que sai barulho. Isso dá uma agonia no juízo Já vou tirar já Tá normal Então é isso, gente Esse foi o vídeo de hoje Espero muito que vocês tenham gostado Se gostou, não esquece de deixar o like Diz aí se ele ficou linda nas fotos Com certeza, né? Comenta aí se vocês gostaram das fotos E é isso Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Tchau Tchau